Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a sessão de cotas sociais a menores representados apenas pelo pai. Em decisão unânime, os ministros da terceira turma do STJ reformaram a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde considerou válida a transferência das cotas sociais de empresa feita a menores. Na ocasião, o pai foi o representante exclusivo dos filhos no negócio, sem que a mãe soubesse ou aprovasse a transferência. Em recurso especial no STJ, os filhos buscavam a nulidade do negócio, argumentando que na época eram menores impúberes, ou seja, tinham menos de 16 anos, motivo pelo qual estariam impedidos de participar de sociedade comercial. Afirmaram ainda não terem sido devidamente representados pelo pai, que não tinha guarda deles e teria utilizado a sociedade para praticar crimes. Ao analisar o recurso, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino verificou que na época dos fatos havia paridade inegável entre o casal, na administração da sociedade conjugal e no exercício do poder familiar. O magistrado destacou que pai e mãe devem estar cientes e representar formalmente os menores nos negócios jurídicos, independente de estarem casados. Por isso, de acordo com o relator, a anulação do negócio não decorre do fato dos filhos terem sido representados pelo pai, mas pelo fato de terem sido representados apenas por ele, sem a concordância da mãe, o que era indispensável.